Quiz sobre Turma da Mônica Amarelo Quando? 1708 Não sei Nossa, viajei legal, né? 1908 Mônica e Magali Filhas do Maurício Foi o Bidu ou o Franjinha? Foi o Bidu Castão, Cebolinha Cascuda É Maria Cascuda, mas a gente não foi, né, gente? E o... Não, não é justo isso Tava muito óbvio Desculpe, Isaac Amentoinho Um beijo pra você Um beijo, Lisa Gataia Amo você